Enfim, galera, a gente vai refazer o teste agora no xCloud rodando através do navegador Microsoft Edge. Eu estava vendo os testes na gringa e no Microsoft Edge rodou bem melhor, com bem poucas travadas. Lá na gringa rodou perfeito, basicamente, porque lá o serviço está funcionando oficialmente, de boa, né? Então eu resolvi fazer o teste aqui no Brasil através do Microsoft Edge para ver se realmente fica melhor em relação ao Chrome. Porque para quem acompanhou o Chrome ou já testou o serviço, sabe que realmente é muito difícil rodar no Chrome. Está um delay absurdo, muitas travadas, então é quase que... é praticamente injogável. Agora vamos fazer um teste aqui no GTA V e talvez algum outro jogo aqui para a gente acompanhar como é que está. Gosta o conteúdo de Cloud Games? Se inscreve no canal e ativa o seu sino. Lembrando que eu tenho o canal na Twitch também que está fixado nos comentários. Vamos abrindo aqui o GTA V primeiramente e vamos acompanhar o desempenho. Eu estou aqui com o meu controle de Play 2, porque eu estou usando aqui o X-Output, né? Para poder mapear o controle e simular como se fosse o controle de Xbox, porque precisa ter o controle de Xbox. Beleza então, pessoal? Já estamos aqui no maior história do GTA V novamente através do Edge. E vamos lá, eu vou pegar aqui o meu controle e vamos fazer o teste, né? De delay e ver como que vai se sair aqui a nossa performance. O delay é um pouco alto, bem alto por sinal. Você pode perceber que o comando demora muito para responder. Então, é quase que injogável a questão de delay, né? É muito chato isso aqui. Agora vamos ver se vai travar como acontecia no Chrome, né? Vamos seguindo aqui. Em alguns momentos tenho certeza que vai dar algum probleminha. Mas até o certo momento, está fluindo até que bem. Alguns slow motion acontecem de vez em quando, mas está bem melhor do que se estivesse rodando através do Chrome. Era mais se esperado que rodasse bem no Edge, né? É o navegador oficial da Microsoft, então tinha que rodar bem, né? Por enquanto até que está razoável. Explodir aqui o negócio. Teve uma leve demora na resposta. Vocês podem perceber no canto superior esquerdo que tem um aviso da internet. Quando acontece aquele aviso, dá algum problema no jogo. Ou alguma travada, ou a qualidade da imagem cai. Quando está o aviso, e principalmente quando tem um ponto de interrogação, de exclamação, é pior ainda a sensação. Não está rodando mal, se comparado ao Chrome, né? Ainda assim precisa melhorar muito o serviço aqui no Brasil, né? Isso é esperado mesmo. Acredito em que é o seguinte. Deve ter algum problema de conectividade entre o Brasil e os servidores da Microsoft. É por isso que deve ter essas lentidões, esses travamentos, essa queda de qualidade. Porque não importa a internet que você usa, né? E o tanque 500 megas, se fosse fator internet, não deveria acontecer nenhum tipo de problema, né? Mas, várias pessoas que já testaram o serviço, tanto aqui, até na gringa também tem muitos problemas. Eu estava acompanhando o Reddit do xCloud. E lá também o pessoal que tem o serviço oficialmente, funciona de boa. Relata muitos problemas, travamentos, queda de qualidade. Enfim, até delay também, input lag alto. Então, Cloud Games é algo que é complicado se rodar. Mas, se comparado ao Chrome, se você quiser ver o teste entre o Chrome e dentro do GeForce, lá no canal Cloud Games do Brasil, tem um teste específico. A gente fez um comparativo, né? Porque dentro do GeForce, não, ele roda bem melhor. Só que o delay ainda continua sendo ruim, né? Vamos seguindo aqui mais um pouquinho. E realmente está rodando bem de boa, cara. Vamos pular para outro jogo, porque eu já tenho a 5, deu para ver que... Olha, eu já estou cansado de fazer esse prólogo aqui, por sinal. E vamos trocar de jogo. Beleza, estamos aqui no Ctrl. Deixa eu só tirar o mouse aqui para o lado. E vamos lá. Olha como que aqui já está... Aqui, é isso. Agora estabilizou um pouquinho. A qualidade está... Um pouco inferior. Tem muito embaçamento. Os detalhes do personagem estão rodando... Está feio, né? A qualidade gráfica do personagem está um pouco feia. E o cenário também está um pouco embaçado. O delay está muito alto. Mas muito alto mesmo, vocês podem ver. Então, o delay está bem absurdo. Acreditei que deve estar uns... 160 de ping, mais ou menos. Mas não está travando como travava no Chrome. Está boa. Como travava no Chrome. Então, está rodando... Com algumas travadinhas, lógico. Não está perfeito, mas está bem melhor do que estivesse rodando no Chrome. Então, se você quer testar o serviço, testa no Edge. Porque no Chrome você vai ter problemas de travamentos. E a qualidade vai continuar sendo a mesma. Mas o travamento é o que mais incomoda no Chrome. É, cara, é... Estava estabilizado agora. De vez em quando dá um slow motion. Não está aparecendo aviso da internet ali em cima. Quando não aparece, o negócio fica bom. Agora apareceu. Só foi falar, né? Aí, ó. Quando aparece, o delay aumenta. Então, eu vou testar o Doom para vocês perceberem o quanto que é complicado. Vamos para o Doom rapidinho. E já estamos aqui no Doom Eternal. E vamos ver como que vai se sair. Se comparado ao Chrome, cara, é liso. Entendeu? A gente roda aqui a 60 FPS. De boa. A qualidade está um pouquinho quadriculada. Vocês estão percebendo aí. Está bem... Complicadinho. E é o seguinte. O delay é daquele jeito. Tem hora que fica bom. Parece que está expandindo quase que instantaneamente. Mesmo a gente tendo um aviso de internet ali em cima. Mas, em alguns momentos, vai acontecer alguma travadinha. Vocês vão perceber daqui a pouquinho. A gente é um pouco contrário das coisas, né? Rodando um serviço da Microsoft com o controle da Sony. Como diz o ditado, né? Ditado não, né? Mas a rivalidade entre as empresas. Quem faz são os fanboys, né? As empresas são parcelinhas. Algumas, né? Bom, tirando isso de lado. Vamos seguindo aqui. A qualidade está daquele jeitão. Mas o delay... Ainda é um delay que não é jogável, assim. Se você quiser uma boa experiência. A gente também tem um jogo desse que é muita movimentação. As coisas aqui são frenéticas. Mas é um jogo lindo, cara. Muito bom. Ainda quero zerar esse jogo aqui, hein? Quem quiser acompanhar as lives desse jogo, se inscreve. Siga o canal no Twitch, né? O que está fixado nos comentários? Live quase todo dia. Não está travando, por incrível que pareça. É meio que de lua esse negócio aqui. Mas está bem fluidinho, assim. Dentro dos padrões, né? Só o dali realmente que está chato, olha só. É aquela coisa, cara. Agora a qualidade ficou boa. Dei uma melhoradinha, né? Só que ele ficou um pouco slam bolcha. E o delay aumentou bastante. Nossa. Não aumentou bastante. Aumentou infinitamente. Que legal. Show de bola. A gente só vai ter uma boa experiência quando o serviço chegar aqui oficialmente. Que vai chegar só no finalzinho do ano também. Junto com o GeForce Now, né? E a gente vai ter a certeza de como vai rodar o negócio aqui. Porque do jeito que está aqui, está complicado. Os gringos que tem o serviço já oficialmente. Já reclamam também de input lag, delay. Qualidade caindo. Enfim, travamentos. Mesmo com o serviço oficialmente, com o service lá. Funcionando de boa. Sempre tem algum probleminha, cara. Isso é normal. Pessoas que usam GeForce Now também. O servidor está funcionando de boa. Também relatam problemas. Porque streamer de jogos depende do que? De internet. Conectividade. Então se tiver algum problema de conectividade. Que são com os servidores. Ou com a sua internet. Vai dar algum problema. Travamentos, delay, lags. Isso é complicado, cara. Streamer de jogos evoluiu bastante. Mas precisa evoluir muito mais ainda. E aqui no Brasil as coisas são complicadas. Por conta da conectividade. Infelizmente. Nossa conectividade ainda é um pouco precária. Vamos dizer assim. Então a gente precisa melhorar a nossa conectividade aqui também. E os serviços que se proporcionam. A entrega aqui no Brasil. Também tem que dar uma melhoradinha. Para as coisas começarem a ficar mais de boas. Mas por enquanto. Se comparado ao Chrome. A gente vai comparar o Chrome. E não exatamente o desempenho em si do Xcloud. Se comparado ao Chrome. Realmente está bem melhor. O Chrome travava a cada 2, 3 segundos. Nossa, o modelo aqui está. O cara tem que se antecipar aqui nos movimentos. Está bem mais de boa. O Chrome era injogável. A cada 2, 3 segundos dava uma travada. Se você quer testar o serviço. Testa no Microsoft Edge. É o mesmo procedimento. Não muda nada. Basta você ter um Game Pass Ultimate. Caso você tenha dúvidas. Lá no canal Cloud Games Brasil. Que está fixado nos comentários. Tem um tutorial ensinando como você jogar. No Chrome. E também. Você jogar através do GeForce Now. Então. É só você fazer os seus testes. E tirar suas conclusões. E colocar nos comentários. Caso você queira. A gente se vê no próximo vídeo. Oxi. Um grande abraço. Até mais. E... Falou.